Deita aí para os meninos mamãe, deita. Eles estão querendo mamar em pé mesmo, espera aí que Dona Vera vai estar atrás das seis gurinhas mesmo. Deita aí para as crianças mamarem. Olha o cavaleiro ali, olha. Uma pipoca, esse aqui está mamando em pé mesmo, ela não quer deitar, ele mama em pé. M&M&M&M&M&M&M&M&M&M&M&M&O Outro coça na carcunda Usar de colocar comida Dando pulinho A criança está dando pulinho Escorregou? Está com coceira Acharam um trem de comida Acho que ia ser minhoca Alguma coisa Os dois querendo pegar briga Brincando de telequete Coçando as orelhas Eles não estão com fome Se tivesse estava Mamãe em pé nela Opa Negócio aí Batendo no leitão Sem vergonha Capotou Capotou É um lamamãe em pé Deita para as crianças mamarem menina Vamos ver se vai gritar Vou tentar pegar um Deixa eu deixar quieto Deixa quieto Vamos ver se ela deita para mamar Costuma gritar Isso grita menino Opa 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 Está criança Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ô criança O coração está batendo a mil por hora Meu Deus do céu Ah meu Deus Calma 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 Vou Foge lá que eu vou levar Sabia que Ia ser uma confusão Não Me morde não Eu vou devolver o seu fio A confusão que eu fui arrumar Pode falar Aí Pronto Já devolvi a criança Eu peguei um leitãozinho Falei Vai dar uma confusão E deu o meu E para me devolver depois Ela queria me morder Aí esperei ele ir para lá um pouquinho Aí eu soltei ele ali Mas foi uma confusão geral Não foi só ela não Os outros todos Eu estava brincando com o seu fio Eu só queria pegar ele um pouquinho Eu só queria pegar ele um pouquinho Né porquinho Né criança Agora ele está a risco comigo Não vai chegar aqui perto de mim nem tão cedo Vem cá menino Vem cá Vem Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Opa o homem vem tocando os cavalos Ê cavaleiro velho de guerra Paulo está quebrando Paulo está quebrando E a belinha está lá E a belinha está lá Só pensou que eu ia matar seu filho? De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum De jeito nenhum Comadre Ele pega ele um pouquinho Um porquinho E pega ele um porquinho E pega ele um porquinho É Um, 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 um. Biga não, biga não. 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 Biga não, biga não.